Aqui trazer uma retificação importante e reafirmar a denúncia gravíssima que fiz há pouco desta tribuna. Eu recebi contato da presidente nacional da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, onde ela me esclarece que não foi a AMB que ingressou com esta questão da justiça. Quem ingressou com este pedido de privilégio inaceitável e odioso foi a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a Ana Magis, presidente. E o que é pior, o juiz Rolando Valsir Espanholo autorizou o privilégio de que a Ana Magis possa importar vacinas para atender privilegiadamente os magistrados associados à sua associação e os familiares desses magistrados. Ressalto aquilo que já disse na minha primeira intervenção, quando apresentei a denúncia, tenho certeza que a amplíssima maioria dos magistrados brasileiros não concorda com este privilégio, que é um privilégio odioso e inaceitável. E estou ingressando, presidente, junto ao Conselho Nacional de Justiça, buscando a responsabilização deste juiz, Rolando Valsir Espanholo, por ter proferido uma decisão deste tipo, que eu considero uma agressão ao sentimento de justiça de qualquer cidadão brasileiro. E também estou apresentando, presidente Marcelo, uma representação à Advogacia Geral da União, a AGU, para que ela questione a possibilidade desta Associação Nacional dos Magistrados Estaduais importarem estas vacinas de forma privilegiada, criando um tipo de fura-fila que nós não aceitaremos, estaremos vigilantes sempre neste plenário, presidente. Obrigado. Obrigado.